Música 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 Tô ciente Antes da batida, tá ligado? Música 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 E aí galera Registro Rafa Na' Alexandria, tudo bem com vocês? Tudo bem? Salve, salve meus manos, salve Sabe as minas, vamo na lá, atualização Semanal E olha só que bonitinha a Konami resolveu estender em uma hora a atualização semanal Muito obrigado Konami, muito obrigado de coração Konami Eu amo você cada dia a mais que passa Ai ai, vambora? E aí acordou de madrugadinha pensando que ia jogar um futebol Achou errado otário Vambora manos, Konami não surpreende né Já viram aqui na tela de cara eles os Big Time e Epic da semana que é do Milan E segue aquele padrão que a gente tinha falado né De jogadores aí que estão pra vir Então tem Ronaldinho do Barça Tem a Roma com o Batistuta Tem do Bayern também Então já tá seguindo aquele padrão, fechou? Bora lá, tá chegando o Bruxa hein Pensa bem antes de torrar aí Cara, cartinha Maldini 98, Pirlo 96 e Donadone O São Paulino curte o Donadone viu Quem é São Paulino aí vai lembrar do Donadone aí Procura aí Mundial do São Paulo em cima do Mila Ele estava lá hein Bora, vamos conferir aqui essas incríveis novidades Já começamos a ganhar aqui né Umas esmolas da Konami Dá-lhe, dá-lhe Bônus especial de voguim, treininho Tá aqui, vamos embora lá Vamos pros banners, vamos pro Pairs of the Week Vamos aí pro que tem de novidades né Vamos conferir, deixa eu já sacar tudo aqui Né, porque eu fico com medo da Konami Quando eu recebo alguma coisa da Konami é bom você já tirar Tá bom? Primeira coisa, vamos dar uma olhada Ó, promoção de maio né Então vai ser um total de 420 mil GP Tá, 420 mil GP no total Tem 240 mil GP No Tour Event Tá, no Tour Event Vai ter dois giros no Pairs of the Week Grátis, tá Dois giros grátis que tá falando ali ó Pairs of the Week X2 Tá aqui ó Deixa eu tirar uma live pixada aqui Olha lá, dá-lhe Tá, X2 60 mil XP Aqui ainda vai ter preparador de habilidade Que eu tô na frente aqui ó Três preparador de habilidade Então isso aqui é durante a semana Tá, galera É a campanha de Tem objetivo, evento Desafio E um bônus especial de voguim Fechou? Big Time do Miniman Cara, não sou muito fã da cartinha do Nesta Do Nesta não Tô com o Nesta na cabeça Porque a cartinha do Nesta é absurda Não sou muito fã dessa cartinha do Maldini não Mas é um zagueiro que vai né A famosa Konami aí Que liberou o overall 101 de over Pirlão 9,6 E Donadone ponta direita 9,4 Rafa, um compensa esse pé? Cara, na minha opinião Se você precisa muito de um zagueiro Se você tá afim de investir no zagueiro Eu acho que compensa Né Eu acho que compensa Porque zagueiro é uma parada Meio rara no jogo Que eu vou dizer assim Né Ainda mais com over tão alto Mas lembrando Eu mesmo não sou muito fã do Nesta Então pode ser que esse over dele aí Não Pairs of the week Diogo Jota Acertamos Acertamos Alguma galerinha aqui Acertamos uma galerinha aqui Vamos ver Ó Esse foi o nosso predict aí Durante a liveizada Opa Isso aqui foi a manutenção De uma hora estendida Eu muito feliz Como você pode ver na foto aqui Ó É mais uma hora esperando aqui Pra fazer o vídeo Valeu Conan Cara, vambora lá Tem o Kamanvinga Que a gente acertou Né Tem Quem mais? Tem o Openda Fechou? O Diogo Jota Tá aqui Opa Melhoria Gerais Quem mais a gente acertou aqui? O Magnan A gente acertou Né O Raspadori Esse Lee King Também a gente acertou Quem mais, mano? Otamendi Não imaginaria que vinha o Otamendi Tá Cara, veio o Kondezinho Kondê O Kamanvinga A gente acertou Né O Pabllo Fornalas Também Fornaus Também acertamos Acertamos uma galera aí Do Pairs of the Week Pairs of the Week Meio cansado, né A galera Cara O Diogo Jota Aqui é interessante Viu? O Diogo Jota Aqui é interessante Jogador de aceleração E habilidade Né Jogador habilidoso Tem toque duplo É interessante Kondezinho Pra latera Direita Cara Kondezinho É uma cartinha Que eu tô gostando Mas só que eu tô usando Ele de zagueiro Zagueiro mesmo Agora o Kamanvinga De lateral Também tem Tem o seu ar de Né Não é Não é o ideal, né Não é o ideal Porque aqui foi adaptado Né, mano? Ele tá adaptado Lá no Real Madrid De lateral Né Onde ele gosta Raspadori Também bugadinho Raspadori aqui Fechou? Cara É Simplesmente Um Linkeng Aqui Simplesmente O Linkeng Cinco estrelas Esse Linkeng Cinco estrelas Aqui Tá de brincadeira Né, Kondezinho? Deu uma guisada Mandando e desmandando Aqui no campeonato Holandês Tá, cara Acho que a maioria Da galera Vai dar uma rodadinha Aqui Pô, porque Magnan A galera curte O Diogo Jota A galera curte O Kamanvinga Ainda mais De posição Diferente A galera curte Pô, também Dia é brincadeira Né, 34 anos Num bem ficudo Tá aí Lembrando que tem O giro grátis Tá, se você Fizer os eventos Então faça o evento E ganha o giro grátis Acho que não Tá valendo muito Você rodar E 300 moedas Mas é aquilo Né, são cartas Depois você pode Mandar embora E te traz Alguns contratinhos De renovação Né, continua Aqui o futebol Championship Continua também As cartinhas Aqui do campeonato Americano Lembrando que ainda É a última É a última Semana aí Da Da quarta Com a Vify Tá, tem mais Três dias aí Pra quem Pra quem tiver jogando Eu estou sofrendo Nisso aí ainda Golden Goal Olha lá Nossa, isso aqui é bom Hein, mano Pra quem Pra quem não completou O parte de partida Aí Dá ali, ó Golden Goal Ficou da hora Ficou da hora O designer da cartinha Aqui já é Aqui eu já tô olhando Os eventos, mano Pra ver se já não tem Não tem nada diferente É, não tem nada Diferente aqui Cara, pegue Os seus 5.000 Futebol Points Na lojinha, tá Pegue lá Tá, é só mais Essa semana aí Se eu não me engano Dez dias Dez dias Dez dias aí Pra você pegar Os seus 5.000 Futebol Points Vamos dar uma olhadinha aqui Já vou dar uma olhadinha Nos eventos Então Não temos mais nada Pra cá Ah, outra coisa Fiquem ligados Seus contratos, tá Fiquem ligados Seus contratos aí Ah, deixa eu Eu já olhei O Person of the Week, né Já Aperta triângulo Viu Entra nessa teminha aqui Aperta triângulo E vê aí Se tem contrato Ó Contrato meu daqui 14 de maio Então eu vou poder Esperar aqui, ó Vim novos contratos Né Eu já peguei os jogadores Que eu queria aqui Ah Como não tem contrato Vencendo agora Eu não vou pegar mais Nenhum jogador Tá Mas Fica de olho aí Pra ver se você não tá vencendo Nenhum contrato seu Fechou? Contrato aqui também Que apareceu da Viga Mexicana, né Tá aí os contratinhos Da Viga Mexicana Se você se interessar Por algum desses jogadores Lembrando que tá rolando Copinha Mexicana É interessantes aqui Ó Por exemplo Esse Rodrigues Galhardo Até que vale, mano Tem alguns contratinhos aqui Até que vale Pra você dar uma Pada monstra No seu time mexicano Pra fazer essas copinhas Porque Copa Mexicana E Copa Japonesa Vai continuar vindo, mano Vai continuar vindo Então Por isso que é interessante Você firmar aí Seus contratinhos Dá ali É isso, né, mano É isso Vambora Vamos ver as copinhas aí Muito importante Só pra lembrar aí Deixa seu like Deixa seu like aí Comenta Vai atrás do Maldini, mano Vai atrás do Maldini, galera Você vai atrás? Tá valendo? A pena Você acha que vale? Comenta aí, mano Acho que a galera Não vai muito atrás E esse Maldini, não, velho Vambora Copa é futebol da Itália Ok Olha lá Isso aqui é o que dá O empresário grátis Olha lá Worldwide Clubs Fechou Itália Esse daqui Dá um Purs of the Week grátis Aqui Tá dando contratos Da FC Né São vários contratos Da FC Championships Leagues Então Faça aí também Tá? Pra ganhar uns contratinhos Né, mano Pra ter Cara, é sempre bom Você pegar esses contratinhos Desses jogadores, mano Liga Mexicana Dando programa de habilidade Façam Pelo amor de Deus Programa de habilidade aí É... Tá valendo muito Pro jogo Ahn... Outro campeonato da FC aqui Valendo GP Tá? No total aí Quantos? 40 mil GP Ok Copinha Gol de ouro Gol de ouro Também valendo programa de habilidade Vai ter moeda? Não Programa de habilidade Dois programas de habilidade Tá Trend de habilidade ali Copinha Gol de ouro Copinha italiana Dando 50 moeditas Tá? Liga Mexicana Também dando 50 moedinhas, né? É porque eu já entrei aqui Mas é 50 moedinhas também Deixa eu só confirmar aqui, mano Deixa eu só confirmar Rapidão Mas é isso mesmo É... 50 moedinhas aqui Além de prêmio de... Ah, bau Dá ali Programa de habilidade Programa de habilidade E 50 moedinhas Tá? Então façam Façam Porque É bom você fazer aí Pra ganhar esses itens E acabou Olha só, galera Nossa Passou tão rápido, Rafa Eu sei Muitas novidades, né? Só que não, né? Galera Só que não Tá aí, galera Vambora Vambora pra mais um Ah Lembrando Faça seus objetivos, tá? Sempre a galera Tem uma galera Que esquece de fazer Esses objetivos aqui, ó Faça seus objetivos, mano Tá? Aquele de carreira Fica pra sempre Mas isso aqui, ó Você tem que fazer Como você faz os objetivos Cachorreira? Você faz Indo pros eventos de turnê Tá? Olha lá Só aqui tem 3 programas De habilidade Olha lá Aqui tem XP O que mais aqui? XP também O que mais aqui? XP também Fechou? Então façam isso aqui Porque tem gente Que esquece de fazer isso aqui E é isso, cachorreiras É isso Vou agradecer a vocês aí Pô Ficamos aqui de molho Uma hora Mas o importante É trazer informação Pra você É isso Agora deixa seu like aí Tamo junto É novo canal? Se inscreve Matilha Bom dia Fica de olho aí, hein? Acho que vai rolar uma live Live do café da manhã, hein? Curte pão de queijo? Pedacinho de bolo? Cafezinho? Hã? Chega aí Fica de olho aí Que talvez rola essa livezinha Livezinha do bom dia É isso, galera Vou finalizando por aqui Muito obrigado por tudo Muito obrigado por acompanhar RVG Rafa Valeu Favô, é nóis Fui Tamo junto Tô ciente Antes da batida, tá ligado? Tipo Hã? 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 Hã, cachorro Hã, cachorro Hã? Hã, cachorro Cachorro Hã? Hã, cachorro Hã? Hã, cachorro Andra e focar suave Dá um jet de quebra Fó mais seco